Música Gente, como eu anunciei, está aqui conosco no Gazeta Entrevista o maestro Afonso da Escola de Música. Maestro, bem-vindo. Eu sei que você... Eu nunca tinha feito uma entrevista assim, mas sei que você é de casa. Obrigado, Astério. Obrigado mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Está sempre disponível para que a gente possa falar a respeito do nosso trabalho, um trabalho musical, artístico e educacional também. Bom, vamos começar pelo ano passado, né? A Cantata de Natal. Foi ali uma experiência muito bonita, né? Marcou ali aquele trabalho, né, maestro? Eu acho que a Cantata de Natal já é uma tradição da Escola de Música. É uma coisa que pretendemos continuar realizando, que é o momento de entregar à população aquilo que a gente realiza, né? Mostrar para eles que aqueles pais que têm os alunos na Escola de Música, que o esforço que às vezes o pai faz para levar aquela criança para a escola, nos dias específicos, nos ensaios, é apresentado também na Cantata de Natal. Além disso, é uma contrapartida social para a população. É um entretenimento, um momento de as pessoas saberem que o investimento que está sendo feito do Estado, né, do recurso do Estado está sendo feito na escola, através da Secretaria do Estado de Educação, ele está tendo um resultado, não somente educacional, mas social. Porque a Cantata de Natal, ela é um momento para que as pessoas consigam observar as crianças cantando, tocando, os professores. E é um momento único, assim. Quando chega o mês de agosto, que é quando a gente já começa a preparar a Cantata, e a gente já vê as crianças empolgadas, os meninos fazem audições. Nós fazemos audições para eles entenderem como é que é o mundo musical. E a gente vê que o estudo na escola melhora, eles ficam muito mais empolgados em participar de todas as ações da escola. E a Cantata de Natal, ela proporciona isso, né, essa ideia de que, para o aluno, eu faço parte de algo, algo grande. É incrível a participação da população, muito bacana, né, divulgação nas redes sociais, as fotos, vídeos, e foi uma explosão de alegria muito grande, né, uma verdadeira festa. E a gente pretende fazer cada vez melhor, né, cada ano a gente está tentando fazer tanto melhor em proporção de números, como também em qualidade musical, qualidade visual, porque ela é todo um espetáculo à parte, ela não se detém somente na música, você pode observar, né. Sim. É porque junto com acender de luzes... É... Todo aquele conjunto ali, né. Isso, tem uma questão visual, as crianças embaixo, né, a gente não coloca as crianças nas janelas, que é perigoso, mas tem adultos na janela do palácio, tem a iluminação específica, um som específico, uma organização maestra num lugar, a banda em outro, a orquestra em outro, a coragem... É todo um aglomerado de ações artísticas, né, visual e musical, que fazem com que seja um espetáculo para as pessoas. Bom, professor e maestro, quais são as ofertas que a Escola de Música hoje tem? A Escola de Música atualmente, ela está oferecendo o curso de musicalização, que é um dos nossos carros iniciais, que é para quem está a partir do segundo ano do fundamental até o quinto ano. Depois da musicalização, o aluno tem a opção de escolher um instrumento dos quais a gente tem. É, explique a musicalização, como é que... o que é, como é que funciona para o leigo, como eu... Fique sabendo, entenda. Então, o processo de musicalização, ele dura até quatro anos na Escola de Música. O aluno pode entrar no segundo ano do ensino fundamental, um, e pode sair no quinto ano, já ingressa em outro. Musicalização é um procedimento educacional em música, que prepara o aluno para o estudo musical. Ele vai aprender a linguagem. Isso. E a gente... Os sinais, a linguagem, os signos da música. Exatamente. Pensando nisso, em como ele está caminhando na escola regular, que a gente organiza também o ensino da musicalização. Ao tempo em que ele vai aprendendo que A tem aquele sinal, aquela aparência, e B tem aquele sinal, aquela aparência, ele vai aprender que a figura musical, semicochê, tem aquela aparência. A clave de sol. Isso, tudo isso. Lá. Tudo aquilo, né? E ele vai conseguir... A linguagem musical, a verdadeira linguagem musical. Isso, e conseguir também interiorizar esse processo, porque ele vai além da leitura, né? É interiorizar, é sentir. Ele é abstrato e é concreto ao mesmo tempo. Porque ele é visual e é de sentir, né? Sim. Ao mesmo tempo. Para interiorizar esse processo. Então, a musicalização é uma preparação. O aluno estuda como instrumento a flauta doce, que é um instrumento que a gente chama de instrumentos musicalizadores. Além da flauta doce, ele estuda disciplinas como canto coral, a teoria musical é lúdica, ela é voltada para atividades como brincadeiras que se transformam em música. Sim. E durante todo esse processo, ele vai fazendo essas disciplinas até que ele esteja mais apto e mais interiorizado musicalmente para ele adentrar no instrumento. Apto, ele já está capaz de ler uma partitura. Já. Ele vai sair de lá já com a leitura, pelo menos básico, reconhecendo, afinado. Porque uma questão interessante é porque a afinação é uma coisa complexa para quem não tem uma noção, né? Sim. Porque ela trabalha em dois processos. A afinação é de ouvir e depois de ouvir, de reproduzir. Sim. E às vezes a criança, ela não tem, até mesmo adulto, né? Tem a capacidade de ouvir, até compreender, mas ele não tem a capacidade de reproduzir. Então a musicalização, ela vai fazer com que a criança tanto consiga ter uma leitura básica da partitura, porque ela acontece de forma lúdica, como também a parte da compreensão musical e da reprodução. E aí, depois disso, ele vai avançar para os instrumentos que a gente tem, que são violão, contrabaixo, guitarra, bateria. Sax tem também, teclado. Piano, teclado, a gente tem. Piano, né? Tem. Piano, teclado. Tem alguma diferença? Piano, teclado? Eu já vi. Acho que as questões... Toca piano, toca teclado, né? Acho que as questões voltadas para a diferença entre piano e teclado são principalmente a edição, né? O piano, ele não edita, né? Ele, você toca. Sim. E o que você toca ali sai. É o que sai. O teclado não. Você trabalha as... É, o teclado você pode fazer as edições, colocar um outro instrumento para tocar. Ah, sim. Você toca e sai outro som. Além, você pode colocar ritmo. O teclado faz uma festa, sozinho. Um teclado faz uma festa. Um seringal, em qualquer lugar. Você tem um teclado, toca aí, porque ele já bota uma bateria, já bota não sei o que, e pão, pão e vai, né? Isso, ele programa tudo ali. Interessante, né? E tem até uns que tocam sozinho também. Só aperta o play, ele faz sozinho tudo. É verdade, maestro. Bom, as matrículas estão... Já se encerraram, não, né? Não. Porque esses dois, três dias aí está a todo vapor. Muita gente procurando a escola de música. Muita gente. Sim. E eu fico muito satisfeito, né? Porque depois de um hiato nas atividades da escola de música, a gente teve, sobretudo por causa da pandemia... A pandemia, né? Foi terrível. A gente tem a escola de música hoje com o edital que foi cada vez... A gente foi conseguindo organizar de uma forma, cada vez atender mais pessoas e cada vez tem mais procura. Hoje a gente tem o edital... O edital atual era para 951 vaga. 122 para a comunidade, para atuar no período noturno. Sim. As 122, elas encerraram ainda pela manhã no dia da comunidade. Não tinha mais vaga. Fechou. Fechou. Todo mundo ali. É, e aí agora a gente está atendendo, durante essa semana, até quinta-feira agora, os alunos da rede pública. Até amanhã. É, até amanhã. Aí a gente vai dar uma pausa para organizar. Aí tem o carnaval. Após o carnaval a gente vai até o dia 20 com os alunos da rede pública. E de 21 a 23, alunos da rede particular de ensino. É totalmente de graça. Totalmente gratuito. É uma coisa que é importante se falar, porque a gente recebe muitas pessoas perguntando quanto custa? Gente, não custa nada. A escola de música é uma escola pública, é um investimento do governo do estado do Acre. Nosso governador, ele está empenhado em fazer com que a atividade musical se desenvolva. O secretário de educação, o Abisson, também é uma pessoa muito sensível a isso. E está dando certo. A gente está vendo que está dando certo. Principalmente porque agora é uma escola profissionalizante. É uma escola que pode profissionalizar um músico a nível técnico, certifica, tem reconhecimento pelo Conselho de Estado de Educação. Ele pode partir daqui para um aprofundamento, se ele realmente gostar e se dedicar. Pode sim. Ele pode partir para um aprimoramento da sua arte. Eu tenho até algumas ideias, sabe, Astério? Eu estava falando outro dia com a equipe da gestora da Escola de Música. A gente deveria conversar com o pessoal da banda da APM, por exemplo, com os gestores, para que nos próximos editais, para a banda não se exija. Que ele seja formado, mas se ele for técnico em música, ele pode ingressar. Porque aí, de repente, a gente tem o nosso aluno que se formou e já está com emprego na banda da APM. É, caminhado ali para a banda polícia militar. São ideias que a gente tem, né? E a gestão que eu busco pela Escola de Música, junto com a equipe, é uma gestão participativa. É uma gestão em que a gente converse com os outros departamentos, as outras secretarias, para que... É transversal. Exatamente, porque eu acho que a ideia principal é que a gente faça um atendimento de qualidade à população. Eu acho que o foco principal da gestão pública é esse. Atendimento de qualidade à população. E para isso, a gente precisa realmente se comunicar com os outros setores, os outros departamentos. Sim. Maestro, agora fale um pouco de você. Como é que a música surgiu na sua vida? Para chegar onde você chegou, né? É diretor da Escola de Música. É maestro, professor. Astéria, eu sou menino de bairro periférico, né? Eu fui menino de bairro periférico. Fui criado só pela minha mãe. Eu nasci aqui em Rio Branco mesmo e me criei no Conjunto Esperança, né? No Esperança. Quando eu era criança, o Conjunto Esperança era um bairro bem perigoso, assim, né? Eu lembro muito de muitas coisas. Minha mãe foi uma guerreira que ela sempre estava... Eu era um menino muito sapeca. E ela sempre... Não, vá para cá, para esse lado. Por aqui, tangente, tangente. Mãe é mãe. E aí eu tinha um tio que tocava violão, que tocava teclada. Ele até faleceu durante o período da pandemia. Que era o Evilásio, que tocava em banda. Tocava até numa banda chamada Ró Pesado, uma época, aqui em Rio Branco. Eita. Isso. E o meu avô disse que sempre... Ele conta agora que ele já está bem idoso. Ele conta que agora não, que ele já está com os dedos doloridos. Mas quando ele era mais novo, pegava o violão, solava no seringal, que todo mundo saia chorando. Olha só, rapaz. Tem um solo doido mesmo no seringal. Eu vi. Eu vi. Então, assim, tem essa raiz familiar, mas eu sempre tive interesse na música. Com 11 anos, eu comecei a querer aprender violão. E aí eu conheci um amigo que tocava e conheci um outro amigo, que ia dar aula para a gente. E era só para ele, só que quando ele foi dar aula, já era para mais três, era que chegou lá. E aí ele começou a ensinar, ele me ensinou três acordes e disse, já, aqui tu se vira. E na época era revistinha? Sim. E aí comprava revistinha e ficava olhando. É, me lembro daquelas, com os acordes, né? Isso, revistas de cifras. E revistas de cifras, tinha muito ali. Aí a gente passava horas, eu passava horas, tinha uma música do Zé Ramalho, Batendo na Porta do Céu, que um dia eu toquei tanto essa música, que a minha mãe disse, menino, vai bater na Porta do Céu, lá longe de mim, que eu não aguento mais. Olha aí, ó. Então... Olha aí, quando gosta. E aí toquei também em bandas, comecei a tocar guitarra, toquei em bandas quando adolescente, e depois na banda aprendi a tocar uns outros instrumentos, assim, basicamente, né? Sim. Até que, quando eu fiquei adulto, aí eu resolvi me profissionalizar, me profissionalizar. Conheci um professor chamado André Luiz, que ele era regente do Coral do Sesc, e eu fui lá pra acompanhar uma pessoa, não fui pra fazer o teste. Só que ele perguntou se eu cantava, e eu disse que não, só no banheiro, né? Ele disse, você faz um teste aqui comigo. Eu fiz o teste e passei, ele vai começar a cantar em coral. Aí esse cara, ele começou a me ensinar algumas coisas de música, da música erudita, e depois um pouco de regência, e eu resolvi ingressar na universidade. Eu ingressei na universidade, na universidade eu fiz as disciplinas, tudo. E aí eu passei num concurso na época, esse mesmo professor, quando ele foi embora, porque ele voltou pra Salvador, ele disse, ele deixou uma carta informando que a pessoa que tinha qualificação pra ficar no lugar dele era eu. E aí eu comecei a ingressar no mercado de trabalho da música, né? Foi até na usina de arte ainda na época. Acho que isso foi em 2008, 2009, por aí. Depois disso, eu fui pra universidade, fiz a universidade, entrei num concurso pra escola de música como professor, como professor da escola de música. De lá eu resolvi fundar a Companhia de Coro e Orquestra, que eu regi ela durante uns oito anos, até mais ou menos 2017, por aí eu regi essa Companhia de Coro e Orquestra. E depois ingressei no mestrado, fiz uma especialização, passei no mestrado em Santa Catarina, fui estudar, e quando eu retornei, retornei, aí recebi o convite pra ir pra escola de música, ainda pelo antigo secretário de educação, que era o Mauro. Sim, professor Mauro. Professor Mauro. Primeiro secretário do governo Gladysson ali. Exatamente. E depois conheci a professora Socorro, que vamos fazer a escola funcionar, porque eu acredito que você que é uma pessoa que tem qualificação. Socorro Nery. Socorro Nery. Foi secretário também, hoje é deputado federal. Exatamente. Ela é muito interessada nisso. Isso, e ela é muito sensível à arte. Então, eu fui fazer uma apresentação em Cruzeiro do Sul e ela perguntou onde eu estava, disse que eu sou da educação, e estava na escola de música, só que a escola de música naquele momento não estava funcionando. Então, ela falou, não, você tem qualificação, tem formação na área e faz um trabalho bem feito, não é possível que dê errado. Eu acredito que até agora está dando certo. Legal. Eu espero. Então, foi isso. Então, atualmente eu sou, junto com o Lidson Martins e o Pedro Cruz, e sob a direção cultural da artística, direção de produção da Raíssa Silveira, que é uma diretora de produção da cidade, a gente coordena um projeto chamado Camerata Filarmônica do Acre, que é uma orquestra junto com o Coro, que a gente está realizando esse projeto, é um projeto particular, não é um projeto público, é uma iniciativa particular. Interessante, né? Muito interessante. Para justamente ofertar para a população música erudita, sinfônica e vocal, e futuramente a gente pretende fazer concertos domingos nas praças, coisas desse tipo, para poder realmente incentivar, né? E com o passar do tempo, criar polos em que a gente ensine aquelas crianças que não têm acesso. A arte é um caminho, né? Isso. E a gente pode. A arte é um grande caminho de vida para muitas crianças, muito jovens, né? E que a gente possa futuramente ter pequenas orquestras, grandes orquestras, e quem investe em cultura, investe em educação, segurança e saúde ao mesmo tempo. Com certeza. Maestro Afonso, muito obrigado pela sua vinda aqui, pelo bate-papo, muito saudável, muito bom. Obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui, gente. Amanhã é quinta-feira, Gazeta e Entrevista de volta. Não esqueça, a água dos acrianos é verágua.